Na trilha! Uhul! Vamos pindolar! Uhul! Vamos lá! É o último? Não! Não! É! O que é isso? O que é isso? É um peixe fora d'água. O que é isso? Onde vai? Vamos ver lá! Olha lá, irmãozinho dele, falei que era pra cá. Ah, tem um ranário aí, ó! Ah, ranário, ué! É? 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 Tudo... Hein? Olá, tudo bem?